A parte 4 do capítulo 1 do Game Over Squad, o primeiro mangá original 7 minutos, já tá disponível hein, link na descrição. A parte 4 do capítulo 1 do Game Over Squad, o primeiro mangá original 7 minutos, já tá disponível. Se entrar no meu caminho, melhor cuidar dos velhos, foi criado por Azazinos e eu nasci pra matar. Como um monstro tão frio, o meu braço é só um rio, cê já se perguntou por que meu nome é começar com Guil. Mexe assim você morre, use nem que você morre, faz barulho e você morre. O meu nome é Kilo, foi criado por Azazinos e eu nasci pra matar. Eles não me renderam, eles ficam em pedos, sinto um manho do meu poder, parece um mistério. Eu nem quero ser caçador, é sério. Se vieram porque tinham um sonho, eu vi porque eu tinha crédito. Manipulando meu corpo pra usá-lo como ar. Mas não posso excitar amor, meus dedos são mais rápidos que facas. Arrancando corações como se não fosse nada. Minha família diz que matar é o meu destino, porque eu tenho alma de assassino. Pai, eu não quero mais matar, porque eu não quero viver mais sozinho. Eu quero achar o meu lugar e quero ter um amigo. Eu vou provar que mesmo não tem razão. Não tô fantástico da escuridão que tô matando sem satisfação. Tenho sangue, sou o dick, sou difícil não matar. Tô vivendo no limite, eu tenho que me controlar. Quem engorda, eu decidi me espelhar. Eu também quero ter um sonho pra sonhar. Me cansei de viver, sem objetivo pra alcançar. Mas eu mato você, se nos meus amigos encostar. Vocês podem até me prender, me podem até me torturar. Mas quando eu sair daqui, nós vamos brincar. Já ouviu a história dessa criança Que ao invés de brincar Os pais queriam que desde a infância Aprendesse a matar Sim, eu não sou como os outros meninos Um ano mais Eu cresci numa família De assassinos profissionais Então desde criança eu fui envenenar E o meu corpo cria resistência a veneno Não dizer mais, não dizer nem letra coisa Pra suportar a tortura, a saúde extrema Eu fugi Eu não vou viver uma vida que eu não possa planejar Se entrar no meu caminho, melhor cuidar dos outros Fui criado por assassinos E eu nasci pra matar Algum monstro não viu O meu processo é só um rio Você já se perguntou por que meu nome Começa a com que eu quis Mexa assim você morre O Sinengue você morre Faz barulho e você morre O meu nome é Kilo Foi criado por assassinos E eu nasci pra matar O que você morre Obrigado.